O Jornal do Dia começa falando da desconfiança dos moradores de um condomínio com relação a um prédio do governo. Eles acreditam que carros abandonados no pátio da Carpe viraram foco do mosquito Aedes aegypti. A direção do órgão nega, mas não autorizou a entrada de nossa equipe. Rejane se recupera do Zika vírus, que a deixou acamada por vários dias. Sete dias de cama. O que eu não tive muito foi a coceira, mas as dores eu sentei ao máximo. Já minha filha está com Zika, ela foi para o colégio hoje, mas ela está com Zika e ela está toda se coçando. A pele está um ralo. A professora olha pela janela e já supõe de onde o mosquito possa ter saído. Daqui de cima, avistamos dois carros abandonados e cobertos por mato. Ela desconfia que dentro dos carros velhos possa existir criadouros. A síndica do condomínio e o filho mais novo também foram vítimas do mosquito. Bianca está preocupada com as 190 famílias que moram aqui. Os agentes de endemias vêm aqui, eles foram lá no órgão e pediu para fazer a limpeza e retirada dos carros. Até agora já se passaram... Mais de um mês e não aconteceu nada, os carros estavam do mesmo jeito. Ainda do alto, os moradores denunciam outro foco de dengue, bem em cima do ponto de ônibus. A chuva só aumenta a água empoçada. Carlos sempre pega o transporte público neste ponto. Ele nunca contraiu a dengue, mas ficou surpreso do perigo. Você passa aqui 40 minutos, 50 minutos para pegar ônibus e pronto. É o tempo suficiente para o mosquito adir? É o suficiente para ele. Os carros estão abandonados no pátio da Companhia Lagoana de Recursos Humanos e Patrimônio, a CARP, que pertence ao governo do estado. Nossa equipe de reportagem não pôde ter acesso ao local onde os carros estão cobertos pelo mato. Mas o diretor administrativo garante que aqui não existe foco de dengue. O diretor disse que não é mato, e sim pés de abóbora, que foram plantados por um funcionário. A planta se espalhou até dentro do carro. Eberaldo mostra um documento que comprovaria que todo o prédio passou por uma detetização e afirmou que desconhece a denúncia. Essa questão de dizer que existe dengue, que aqui tem foco, isso não é uma verdade. Nós temos um cuidado grande para que não haja nenhum desenvolvimento de vetores aqui dentro do nosso espaço, da nossa sede.